Fala pessoal, meu nome é Renato, eu sou especialista em saúde e hoje nós vamos falar sobre o intestino. Ah, você sofre com o intestino preso, né? Você fica até cinco dias sem ir ao banheiro. E eu sei que você já fez de tudo, já usou laxante, comeu um quilo de ameixa, a que tive a todo dia e mesmo assim a coisa não vai, né? É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. E eu vou ensinar você a se livrar de uma vez por todas desse problema que aflingiu a sua vida até aqui. Pra você saber disso, eu preciso de uma coisa simples. Inscreva-se no canal aqui, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Porque você vai receber todo o conteúdo de qualidade que você precisa pra ter uma saúde maravilhosa. E tudo isso de forma gratuita. A primeira coisa que você precisa saber do seu intestino. Seu intestino não é só intestino. Entenda bem isso. Seu intestino, na verdade, ele é o seu segundo cérebro. A sua segunda cabeça é no seu intestino. Renato, mas por que a minha segunda cabeça é no meu intestino? Eu vou te explicar o porquê a sua segunda cabeça é no seu intestino. Nós fabricamos neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, como gaba, como acetilcolina. E você até hoje pensou que o seu cérebro na cabeça produzia esses neurotransmissores. Porém, isso é mentira. Isso é mentira. 95% da sua serotonina é o seu intestino que produz. Então você que tem o intestino preso, que tá me assistindo aqui, fica cinco dias sem fazer cocô. Fica três dias sem fazer cocô. Fica uma semana sem fazer cocô. Você não fica só com o intestino preso. Você também tem um pouquinho de depressão. Você é nervosinho. A senhora fica irritada. A senhora tem crises de pânico. Tem crises de ansiedade. Quase mata o seu marido. Quase torce a orelha do seu filho. E todo mundo fala, você tá muito nervosa. Você tá muito enfesada. Gente, vamos falar a verdade? Isso não é mentira, né? É uma verdade que a senhora não gosta de ouvir. Mas é verdade. A senhora tá enfesada. Cinco dias ou mais. Ou dias sem o intestino funcionar. Tem alguma coisa errada. Como eu expliquei da serotonina, 95% dela é produzida no seu intestino. Então se o seu intestino tá preso, ele vai estar inflamado. É algo que tem uma capacidade de espaço pra ser suprida. Então você supre essa capacidade de espaço com excesso de fezes. Ela fica inchada e começa a inflamar. A inflamação atrapalha a produção desse neurotransmissor que te dá alegria. Que te dá bem-estar. Que te dá o controle do seu humor. E como afeta essa parte do seu humor, irá afetar o seu bem-estar. O domínio do seu humor. Por isso que todo mundo reclama de você. Por isso que todo mundo reclama que você está nervosa. Por isso que todo mundo reclama que você não se controla. Mas a culpa não é só sua, né? É do seu intestino também. Então, primeiro passo é você aprender como funciona o seu intestino. Por isso que eu estou te ensinando isso. Seu intestino também é o seu cérebro. Você tem neurotransmissores lá. Então, você entende que a gravidade do intestino preso não é só a dificuldade para liberar as fezes. E sim, é uma dificuldade que atrapalha no seu relacionamento, na sua vida social, nas suas escolhas, no seu desempenho intelectual. Como que você, mal humor, de mal humor, como que você, estressada, como que você, sem paciência, vai conseguir realizar os seus sonhos, as suas metas, aquilo que você se põe para fazer. Você não vai realizar. Então, o intestino não é só uma questão de cocô, de liberar o cocô. O intestino é uma questão de vida. É uma questão de qualidade de vida. Renato, tá bom. Entendi perfeitamente como o meu corpo funciona. Agora, você poderia me ajudar? Sim. Eu vou te ajudar nesse momento agora. Tcharam! Outra coisa. O intestino, ele tem trilhões de bactérias. E são essas bactérias que fazem ele se movimentar, funcionar, absorver nutrientes. Quando você tem o intestino preso, as suas bactérias estão desequilibradas. Pronto, falei. Um dos grandes problemas é esse. As suas bactérias não estão fazendo trabalho suficiente. As suas bactérias são as que a gente chama de operárias dessa fábrica. Imagina que o seu intestino é uma fábrica. As bactérias são elas que fazem todo o serviço da produção de fezes. Então, se não está funcionando bem, esses operários estão funcionando. Renato, o que eu tenho que fazer? Você tem que aumentar o alimento desses operários. O alimento que você tem dado para esses operários não é suficiente para que eles consigam trabalhar corretamente. Então, eles não vão conseguir produzir fezes na textura correta, na quantidade correta, na forma correta. Então, Renato, como que eu dou alimento para as minhas bactérias, Renato? Elas gostam de comida de verdade. Elas gostam de fibras. Por exemplo, elas gostam de cenoura, de resto de cenoura. Porque o seu estômago, ele vai fazer a digestão e mandar para o seu intestino. Elas se alimentam daquilo. Elas se alimentam de cenoura, de batata, de qualquer legume. Ela gosta de legume. Ela gosta de nutrientes que tem nos cereais, que tem nas proteínas de boa qualidade, que tem nos carboidratos de boa qualidade. Alimento que vem da terra vira nutriente para as suas bactérias. Alimentos industrializados viram lixo para as suas bactérias. Você que tem o intestino preso, está me olhando agora, está me ouvindo agora. Você come 70% da sua alimentação é de produtos industrializados. Produtos que vêm dentro de um saquinho. Você tem que abrir o saquinho para comer o que tem ali dentro. Eu tenho certeza que você sofre com o intestino preso. Você tem esse hábito. Então, se você quer mudar o seu intestino, vamos dar comida de verdade para essas bactérias? Vamos cortar os alimentos industrializados? Já vai mudar bastante. A sua fábrica vai começar a funcionar. Renato, eu preciso de mais o quê? Você precisa de mais alimento extra para essas bactérias. Tem um suplemento que chama... É fós. Fós de 200 miligramas, no mínimo, você vai conseguir fornecer alimento para essas bactérias melhorarem o seu desempenho. Outra coisa que, se você não fizer, o seu intestino não vai funcionar. Água. Você precisa de hidratação. Sem hidratação, é impossível o seu intestino funcionar. O seu intestino, ele precisa de água, ele precisa de líquido, ele precisa de se hidratar para ele mobilizar as suas fezes. Então, você que tem o intestino preso, eu duvido que você toma 2,5 litros de água por dia. Você tem que tomar, no mínimo, 2,5 litros. Se você já tem uma pré-disposição, você pode tomar 4 litros de água por dia. Que você vai ver a diferença. E nós temos muitas outras coisas que podem melhorar o seu intestino. É só você deixar o seu like aqui, o seu comentário aqui, que nós iremos responder você com todo carinho do mundo. Um forte abraço e eu vejo você novamente aqui no nosso canal. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.